E Jesus ele chega e diz que havia um homem, um homem viajante que saiu de Jerusalém e a caminho de Jericó, no meio do caminho, os malfeitores, os salteadores pegaram aquele homem, roubaram tudo que ele tinha, tiraram tudo que ele tinha e deixaram ele semi-morto. O interessante é que Jesus disse que aquele homem estava semi-morto. Diga comigo, aquele homem estava semi-morto. A Bíblia não diz que ele estava morto. A Bíblia diz que ele estava semi-morto. Aleluia! E nós sabemos que é o diabo. Ele veio matar, roubar e destruir. Essa é a função de Satanás. E quando aquele homem estava no meio do caminho de Jerusalém para Jericó, vêm os malfeitores e acabaram com aquele homem, bateram naquele homem, ajudaram naquele homem e aquele homem ficou maltratado, aquele homem ficou destruído. Eles roubaram aquele homem, eles tentaram matar aquele homem. Eles olharam para aquele homem e acharam que aquele homem estava morto. Aleluia! Muitas das vezes você mesmo se sente morto, você se sente acabado, mas você não está morto. Sabe por quê? Porque o Espírito de Deus, ele habita na tua vida. Você não está morto. Você está semi-morto. O Samaritano está chegando. Ele vai te arco-tir. Ele vai te levantar. O bom Samaritano, se o Senhor é Jesus Cristo, o homem das mãos ferradas. Ele vai te levantar. Preste atenção para você, na glória a Deus e na tua aleluia. Passa janeiro, o passarinho fica calado. Ninguém escuta. Ninguém escuta aquele passarinho cantar. É o sabiá. Passa-se fevereiro, o passarinho não canta. Passa-se baço, o passarinho não canta. Passa-se julho, passa-se julho. Passa-se julho, o passarinho não canta. A história diz que ele escuta todos os passarinhos cantar. Mas ele fica calado, esperando o tempo dele. Aleluia, a história diz que quando chega o mês de novembro, todos os passarinhos param para ouvir o canto do sabiá. Eu quero profetizar que o tempo de cantar está chegando na tua vida. Quem estiver por fora, não acha que tu está morto. Quem estiver por fora, não acha que tu parou. Quem estiver por fora, não sabe. É intimidade. Eu sinto Deus aqui neste lugar, não é Deus. Deus está levantando o profeta que está caído. Deus está levantando o profeta que desistiu. Deus está levantando o profeta que parou. Eita Jesus, porque esse trabalho não é do homem. Esse trabalho não é do governo. Esse trabalho é do Jesus. Glória! Esse trabalho é do Jesus. Glória, aleluia! Que sorte, para! O cara, para fazer pão de primeira. Sabia disso? Ele, além de fazer, multiplica. Ele, além de fazer, multiplica. Ele, para 15 mil pessoas morrendo de fome. Quando ele estava pregando. Senhor, o que iremos fazer? O pessoal está com fome, precisa se alimentar. E de repente, apareceu um garotinho. Com cinco pães e dois peixinhos. Ele pegou aquele cinco pães. Menino, quando tu vem, menino. Ele olha para o menino e pergunta. O menino diz. Eu vim de Jerusalém, da casa do pão. Jesus pega todo o pão. E ele começa a repartir, repartir, repartir. Repartir. Eram cinco pães e dois peixinhos. Cinco pães e dois peixinhos. E a Bíblia diz. Que sobrou seis cestos. Cheios de pão. Sabe o que ele fazia? O primeiro pão, ele multiplicava. O segundo pão, ele multiplicava. O terceiro pão, ele multiplicava. Está vindo a multiplicação. O terceiro pão, ele multiplicava. 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 Legenda por Sônia Ruberti